Mais uma parceria na educação da nossa rede municipal com o PNUD, que é um grande parceiro desde 2013. Acho que parcerias como essa nos ajudaram muito a crescer na avaliação do Ministério da Educação. Maceió passou a ser a quarta capital do Nordeste nos anos iniciais. Então, Maceió, na última avaliação do IDEB, foi a capital brasileira que mais cresceu proporcionalmente. Então, são ações como essa e, por acaso, esse projeto aqui é piloto. Ele aconteceu pela primeira vez no país aqui em Maceió e já está sendo apresentado no país e em outras partes do mundo, que é para estimular a prática esportiva na escola. O projeto Escolas Ativas é fruto de uma parceria entre o PNUD e a CEMED em Maceió. Ele foi iniciado em agosto de 2018 e hoje nós estamos aqui reunidos para lançar os resultados desse projeto. Acho que, como grandes feitos, nós temos a elaboração de uma metodologia de como ativar escolas, como tornar escolas mais ativas na perspectiva da atividade física esportiva. É um trabalho novo, onde professores de educação física, juntamente com técnicos, e formando os nossos professores, para que a gente entenda que a escola deve ter um movimento. Movimento não só da atividade física, mas do corpo e também da mente. Obrigado. Obrigado.